Fala galera, vocês estão preparados para mais um vídeo? Mais um vídeo saboroso, mais diversão, mais alegria aqui nesse canal? Pois é, o assunto do vídeo hoje vai ser um pouquinho mais sério, porque como vocês devem ter notado, houveram mudanças aqui nesse canal, mudanças. E hoje eu vou explicar para vocês o que motivou essas mudanças, por que eu parei com os vídeos curtos, por que não estava dando mais, quais vão ser as mudanças que vocês podem esperar desse canal e o que vai ser do meu futuro. Então hoje vocês vão descobrir o que está se passando pela minha vida, eu vou contar um pouquinho da minha história na internet, e vocês vão descobrir por que eu decidi fazer essa mudança e começar a tentar fazer vídeos longos, que por enquanto não estão indo muito bem. Mas eu tenho a esperança de que eu consiga me destacar aqui no YouTube como um criador de vídeos longos. Então vocês estão preparados para descobrir todos os mistérios acerca da vida do criador de conteúdo favorito de vocês? Depois da vinheta. Não, não tem vinheta. Seguinte, eu sempre quis fazer vídeos, eu sempre quis ser YouTuber já desde muito, muito, muito tempo. E eu não tinha ideia de como fazer, de como começar, mas eu pesquisava sobre câmeras, sobre edição, sobre microfones, sobre várias coisas, porque eu tinha esse plano de fazer vídeos no YouTube. O meu canal é antigo, eu já tinha feito uns vídeos nele faz muito tempo. Coisa assim, bem amadora, coisa bem adolescente, bem besta mesmo. Que inclusive eu privei esses vídeos, excluí muitos desses vídeos. Tinha vídeo meu tocando guitarra, todo mal gravado, todo mal feito. Só que foi uma coisa que eu nunca, de fato, concretizei. Até, sei lá, 2019, 2020, que eu comecei a fazer uns vídeos no TikTok. Na época eu falava de uns assuntos que não tem nada a ver com os meus assuntos de hoje, mas eu sempre, desde aquela época, eu queria fazer humor. Foi quando, depois de vários problemas, depois de um término de relacionamento, passar por uma depressão, ter muitos problemas psicológicos, problemas financeiros, eu comecei a fazer os vídeos analisando. Que, primeiramente, eles foram postados no TikTok. No TikTok foi onde eu comecei mesmo a criar conteúdo de uma forma, assim, relevante, né? De onde eu comecei a ter visualizações de verdade. E eu tive a sorte de começar a ganhar muitos seguidores e muitas visualizações nos meus vídeos bem no começo de quando começou a monetizar no TikTok. Eu comecei a ganhar muito dinheiro. Muito, assim, no ponto de vista do que eu já havia ganhado antes na minha vida. Porque eu sempre trabalhei como CLT, eu era vendedor. Então, comparado com a minha realidade, eu considero que eu ganhei bastante dinheiro. E aí veio o YouTube também, quando ele começou a monetizar os shorts. Eu comecei a repostar os meus vídeos que eu fazia no TikTok, eu comecei a repostar nos shorts. E também deu muito certo. Eu ganhei 100 mil seguidores em questão de 3 meses. E aí eu consegui um crescimento no YouTube. Consegui um crescimento no TikTok. Consegui ganhar dinheiro com essas duas plataformas. Eu consegui ganhar dinheiro bastante também no Quai. Porque o Quai, ele tinha programas de incentivo lá pra novos criadores. Ano passado eu consegui viver muito bem só com o dinheiro que eu ganhei da internet. Teve meses que foram muito bons, tipo, que eu ganhei 12 mil, 13 mil no mês. Mas tinha meses também que era muito ruim e que eu ganhava, tipo, menos de 2 mil reais. E eu fiquei com a média, a minha média do que eu ganhei no ano passado foi 5 mil reais. Não é lá um grande dinheiro, não enriquece ninguém. Mas, assim, pra quem trabalha em casa, com todo o conforto de trabalhar em casa e tal, fazer seu próprio horário, pra começar uma carreira na internet, eu considero um valor interessante. Porém, eu comecei a ter alguns problemas que começaram esse ano. Que foram principalmente problemas relacionados à criatividade. Muitos dos meus inscritos até brincam nos meus vídeos que eu tenho conteúdo infinito. Porque eu realmente tava criando vídeo todo dia. Todo dia eu tava criando vídeo. Então chegou um ponto que tava ficando difícil. Tava ficando difícil eu ter ideias pra fazer mais vídeos. Fui variando o meu conteúdo aos poucos. E comecei a fazer o conteúdo render um pouquinho mais. Fazendo parte 1, parte 2, parte 3, até parte 20 do mesmo tema. Pra eu não precisar ficar sobrecarregado de ter sempre que ter novas ideias todos os dias. Outro problema que eu encontrei foi o cansaço. Porque eu criava vídeo todos os dias. Era todo dia gravar, todo dia editar. E postar e acompanhar. E eu não tinha descanso. Eu não me dava descanso. E aí eu comecei a mudar minha estratégia. E até eu consegui bolar uma estratégia legal. Que eu produzia os 7 vídeos da semana em apenas 5 dias. E eu folgava sábado e domingo. Essa era uma rotina que tava legal. Porém, aí vem mais um problema que eu enfrentei. Que eu tava fazendo os vídeos por obrigação. Eu não tava mais gostando de fazer os vídeos. Eu não tava mais sentindo prazer em sentar. E gravar. Nossa, que legal. Vou falar sobre um assunto aqui que eu acho legal. Que eu acho engraçado. Vou fazer um analisando de um negócio aqui. Vou criar minhas piadas. Vou fazer minhas brincadeiras aqui pra câmera. Vou fazer minhas brincadeiras com a edição. E vou fazer um vídeo engraçado, legal. Não tava mais sendo assim. Simplesmente eu tava tendo que fazer os vídeos pra cumprir meta. Pra bater meta. Pra fazer vídeo todo dia. Porque a quantidade de visualizações dos meus vídeos é o que paga minhas contas. E eu precisava ter vídeos todos os dias pra manter uma frequência. E pra eu conseguir ganhar o suficiente pra eu pagar minhas contas. E aí a gente chega no principal e maior de todos os problemas. As minhas visualizações, tanto no TikTok quanto no YouTube. Com os meus vídeos no formato shorts. Que sempre foi o meu padrão de envio. Começaram a cair muito em desempenho em visualizações. Muito. E diferente de como já tinha acontecido antes. Não é uma coisa que foi, assim, só um mês ruim que depois recuperou. Não. Simplesmente o ritmo com que eu tava ganhando seguidores diminuiu bastante. Eu praticamente tô estacionado em número de seguidores. E pela primeira vez, desde que eu entrei no programa de parcerias do YouTube. Que é o programa que monetiza, né, os canais. Pela primeira vez eu não atingi a cota mínima de 100 dólares pra eu poder receber. Então esse mês eu não vou receber nada do YouTube. E a tendência é se eu continuasse fazendo o mesmo tipo de conteúdo. Que eram os vídeos curtos. Seria só piorar. No TikTok tinha acontecido algo parecido já faz mais tempo. O número de seguidores tinha estacionado. O número de visualizações caiu drasticamente. E em questão de valores, o que eu tô ganhando tá sendo insustentável. Tá sendo impossível eu conseguir pagar minhas contas só com o que eu tô ganhando da internet. Eu só consigo hoje pagar minhas contas porque eu sou um cara muito pé no chão. E ano passado quando eu tava ganhando bem, eu tava fazendo uma reserva de emergência. Porque não ia adiantar eu tá ganhando bem e eu achar. Ah, nossa, agora é oba-oba. Agora a vida é uma festa. Vou mobiliar meu apartamento. Mulheres. Financiar um carro. Mulheres. Trocar de celular. Mulheres. Comprar roupa de marca pra ostentar. Mulheres. Não. Gente, a gente que é pobre, a gente que nasceu pobre, a gente sabe que a vida não é um morango. A vida não é um algodão doce. Se as coisas estão dando certo hoje, a gente tem que se preparar porque elas podem dar errado amanhã. Então eu me preparei e eu tenho uma reserva de emergência que é o que me permite estar confortável pra fazer essa transição. E enfrentar esses desafios que são... Opa! Errei! Ihuu! Enfrentar esses desafios que são ter que lutar praticamente do começo pra conseguir visualizações no tipo novo de conteúdo, né? Vai desagradar muita gente que já me segue, muita gente que não quer assistir os meus vídeos longos. Vai me fazer ganhar seguidores novos que vão gostar desse novo tipo de conteúdo, que talvez não gostariam do conteúdo anterior. Mas isso vai levar tempo. Se der certo. Porque a gente que é pobre, a gente sabe que as coisas têm a chance de não dar certo. Eu sou bastante realista, gente, com as coisas. Então eu sei que existe uma chance de eu me matar, de me esforçar fazendo o melhor tipo de vídeo possível, com a melhor edição. Tentar fazer tudo bonitinho, organizar cenário pra ficar bonito, perder dias da minha vida fazendo edição pro vídeo ficar legal. E mesmo assim não ter visualizações, como aconteceu com os dois primeiros vídeos que eu postei aqui nessa minha nova fase. Mas eu tô trabalhando pra tentar fazer um canal bacana. Eu tenho conhecimento de edição, eu sei aplicar isso na prática, eu tenho conhecimento de composição de cena, eu tenho conhecimento de iluminação, de captura de áudio, de captura de vídeo. E além disso, apesar de eu não me considerar uma pessoa muito carismática, tem 450 mil pessoas nesse canal que discordam de mim. E que realmente gostam de mim por algum motivo. E eu vou me aproveitar disso, vou me aproveitar que as pessoas gostam de mim pra eu fazer um canal e... Por que que não vai dar certo? Eu vou me esforçar pra fazer dar certo. Mas provavelmente essas mudanças vão ser lentas, vão ser graduais. Mas isso significa que é o fim do analisando? É o fim daqueles meus vídeos curtos que vocês me conheceram fazendo? Talvez. Talvez seja o fim. Pode até ser que eu volte a fazer algum vídeo analisando, mas vai ser quando eu tiver vontade de fazer e não por obrigação como tava sendo. Eu tava criando conteúdo sem a mínima vontade de fazer. E agora, fazendo os vídeos longos, eu tô experimentando novamente o que é você sentir prazer em tá criando conteúdo. Tô gostando bastante de analisar os mukiranas, de fazer react. É a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de conteúdo. E eu ainda tô pensando em outros temas que eu posso abordar aqui, sem necessariamente ser react, que possa ser engraçado, que possa ter alguma coisa mais ou menos na pegada dos vídeos curtos que eu já fazia. E aqui nos vídeos longos vocês vão conhecer, vão me conhecer como eu sou de verdade. Como os meus amigos me conhecem, como minha família me conhece, do meu jeito de ser, do meu jeito de falar, do meu jeito de agir. E muitas das minhas opiniões também que eu vou começar a falar mais aqui nos vídeos. Apesar de que muitas vezes eu não tenho certeza se eu concordo com elas. E agora que eu falei da minha vida profissional, que eu falei dos desafios que eu tô enfrentando e das mudanças que eu tô trazendo aqui nesse canal. Vou falar um pouquinho, um dedinho só de vida pessoal. Porque eu acho que vocês são meus seguidores, vocês são meio que meus amigos. Vocês me acompanham, vocês têm o direito de saber um pouco da minha vida também. Apesar de que quem quer saber de verdade me segue no Instagram. Mas vamos lá. Eu enfrentei muitos problemas com a minha saúde mental. Eu enfrentei uma depressão, eu tinha problemas com ansiedade, problemas com autoestima. Isso desde o ano passado até uns, sei lá, uns 5 anos pra trás. E esse ano de 2024 tá sendo muito bom nessa questão. Eu consegui resolver muitos dos meus problemas. Apesar de eu não ter mais acesso a um psicólogo, né, por questões financeiras. Mas eu consegui por conta própria superar muitos dos meus problemas psicológicos. Enfim, eu não tenho mais ansiedade. Depressão também faz muito tempo que eu não choro. Minha autoestima tá melhor do que jamais esteve antes na minha vida. Eu também tô muito feliz com a minha vida social. Eu tô fazendo amigos, tô me dando bem com a minha família, tô me dando bem com as pessoas. Não tô mais sofrendo por causa de mulher. Então eu diria que por questões psicológicas, esse tá sendo o melhor momento possível pra eu tá enfrentando essa crise. E o meu maior problema hoje tá sendo minha vida financeira. Que como eu falei, eu tenho uma reserva de emergência pra me ajudar a passar por essa crise. Porém, muito provavelmente, ano que vem, eu não vou poder renovar o contrato de aluguel e continuar morando sozinho aqui. E eu vou ter que voltar a morar na casa do meu pai, pelo menos por um tempo. Então é isso, galera. Muito obrigado pra todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E vamos pra aquela parte muito legal que a gente vai mendigar like. Dá aquele like saboroso. Mendigar comentários. Comenta aqui embaixo. Me segue no Instagram. Arroba Ram Nogueira. Clica no sininho. Eu não sei pra qual lado que é o sininho. É aqui o sininho? É aqui o sininho? Clica no sininho. Procura o sininho aí. Se vira. Ó. Clica no sininho pra você receber notificação toda vez que sair vídeo. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que me segue também. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram também desse tipo de vídeo com uma pegada mais séria. E vamos me ajudar a fazer esse canal crescer pra gente chegar logo nesses 500 mil. Falta menos de 50 mil pra gente chegar em meio milhão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.